Comédia Comédia Por causa das situa... Vou recomeçar Comédia Por causa do cômico das situações inesperadas e bizarras Rocha porque é um muro no olho da nossa consciência Absurdo e surreal mas verdadeiro Bom, três mulheres que mudam de tipo como já vê, em torno de um piano Porquê? Porque realmente esta é a realidade Elas não estão à procura de um piano Elas atuam em torno de um piano Imaginar uma vida sem teatro para mim era um bocado difícil porque desde os 13 anos comecei a fazer teatro aos 19 profissionalizei-me Embora tenha estado praticamente um ano e tal parado a fazer publicidade porque estava cansado do teatro Revencer-se na minha vida com uma plenitude quase total às vezes em prejuízo até de outras coisas que eu não sei se fiz bem ou se fiz mal na minha vida em lhes ter dado menos atenção ou menos atenção do que aquela que devia porque de alguma forma são teatrólico Mas não me parece que o Martel ou o Napoleão sejam para esfregar a cabeça Claro, na minha terra é que havia sempre bagaço álcool, pode ser com álcool e mal a chuva, para eu vou Vai onde? para casa eu estava a ver quando vinha um táxi é isso, pois é isso, um táxi um táxi em Lisboa às duas da manhã nesta rua nunca passam táxis porque eu não o quero Não, não te esqueças depois nós vamos descobrir para a frente o táxi é uma coisa romântica para ela é o táxi do namorado do chulo que ela acha que é namorado se parece é isso, um táxi um táxi em Lisboa às duas da manhã é quase se fosse o título de uma coisa romântica Eu penso que a razão principal no meu caso da minha escolha de teatro tem a ver com o facto de eu ser bastante tímido e da necessidade de me poder exprimir de uma forma um pouco oculta sobretudo como ensinador embora às vezes trabalho como ator também o teatro é a mais humana de todas as artes e de alguma forma a mais completa quando é bem feita senão também é das coisas mais chatas que há e para mim é sempre um grande desafio essa a razão escolhi muito cedo aos 13 anos decidi ser profissional de teatro Mas não te parece que na álcool e ou um conaque sejam para esfregar a cabeça? Claro, na minha terra é que havia sempre bagaço O teu braço vais para cá senão não tem nada, Francisco Claro, na minha terra é que havia sempre bagaço Álcool pode ser tão na álcool e mal a chuva parar eu vou vai onde? para casa eu estava a ver quando vinha um taxi é isso é isso é isso um taxi um taxi em Lisboa esta hora da manhã nesta rua não posso no taxis porque eu não quero ah, desculpa Aqueles que costumam ver os espetáculos aqueles que me são mais próximos os meus amigos felizmente tenho muitos amigos tenho para aí cinco é uma felicidade chegar à minha idade com cinco amigos mesmo amigos não estou a parar de conhecidos nem pessoas próximas vêm com muitos bons olhos acompanham-me muito ajudam-me auxiliam-me muito curiosamente o meu pai o pôs-se quase que me pôs fora de casa quando eu decidi fazer teatro e depois coitado ao contrário que eu ia no exagero contrário e até o fui surpreender uma vez no café a dizer o crime que eu ia cometendo e levou-me ao plano de género e portanto a minha relação desse ponto de vista é muito pacífica as pessoas sabem para poderem estar comigo para poderem gostar de mim tenho que compreender que o teatro para mim está em primeiro lugar sobretudo há uma coisa que me aconteceu na vida que eu registro como uma grande lição de vida eu embora tendo-me profissionalizado muito novo ainda contratado por grupos de amadores como profissional trabalhei sempre muito com grupos de amadores e num grupo de amadores do norte que tem muitas tradições que as pelveus avintenses a certa altura fui encontrar um senhor que é o senhor Moisés sapateiro e que era analfabeto e que aprendia o texto com a neta a ler-lhe o texto e isso para mim é uma coisa extraordinária é um grande privilégio ter trabalhado com esse homem porque aprendi tanto com ele de um determinado ponto de vista do ponto de vista humano quanto aprendi do ponto de vista artístico com um dos maiores ensinadores do mundo com quem estagiai que foi Jorge Lavelli O que é que tu dizes? O que é que tu dizes? Então se me dá licença Então não vamos passar por dentro deste, não é? Assente-se porque aí Então se me dá licença Pronto, assente-se! Eu acho que um artista não é artista se achar que alcançou tudo portanto eu estou sempre inquieto insatisfeito com tudo aquilo que faça Agora posso dizer, por exemplo, que este espetáculo e o projeto de Alguma Doce é aquilo com que mais me identifico ao fim de todos os anos da minha vida Três excelentes atrizes a colaboração do João a colaboração do Diogo e da Roberta a colaboração do Rui muito do Jacarles Barros muita gente a ajudar é de facto um momento de grande alegria de uma alegria muito especial nunca me senti tão livre na minha vida nem tão satisfeito como a fazer este trabalho Agora se me perguntar mas chega? Não, eu digo, não chega é preciso superar isto sempre se não, no dia em que eu disser isso como disse o meu amigo Jorge Listobbano se realmente, depois de tomar este caminho se não for capaz ainda de ir mais longe então mais vale vender botões Hoje estou com a sensação de que falta alguma mas já começa a abertura esse estado neste espectáculo pois, a cena já vi tudo já pôs os canais diretos do lado de lá já pôs as coisas até aí em cima que está aí em cima tipo, está aí em cima a caixinha da droga também e o fundo só que é bem antes sim, sim, sim e chama-se como? por acaso não sei mas deve ser qualquer coisa assim é, é supermercado deve ser qualquer coisa chinesa além disso sim sim Vamos lá. Mas não me parece que o Martel ou o Napoléon sejam para esfriar a cabeça. Claro, na minha terra é que a aviação provadaçam. Alto! Pode ter um álcool. E mal a chuva para e eu vou. Vai onde? Para casa. Eu estava a ver quando vinha um táxi. É isso, pois é isso. Um táxi. Um táxi em Lisboa às duas da manhã. Nesta rua nunca passam táxis porque eu não quero. Daqui a dez anos, se calhar tu não queixão, não faço ideia. Mas se estiver vivo, imagino duas coisas que eu gostaria muito que acontecessem. Que Dogma 12 continue, que triunfe nas suas perspetivas e que triunfe muito para além de mim e daqueles que estamos. Eu posso deixar uma marca imparecível para outros continuarem, não exatamente igual, mas com o seu contributo pessoal, de frente, subjetivo, mas aquilo que é essencial no projeto de Dogma. Aplausos. 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 Aplausos.